O tricolor já se encontra na cidade de São José do Rio Preto, cerca de 16 quilômetros de Mirassol, onde a equipe do Pantera encara a equipe da casa. Um jogo importantíssimo pela segunda rodada do quadrangular final desta Série C do Campeonato Brasileiro. E como já é de praxe, você confere pela TV Botafogo o resumo da semana. Menos de 24 horas após a vitória sobre o Volta Redonda, o elenco botafoguense já estava treinando no campo de apoio. Na terça-feira, a atividade foi na academia e também com bola. O primeiro entrevistado da semana foi o zagueiro Erikson, autor do terceiro gol no triunfo sobre o Volta Redonda. Cara, é uma sensação maravilhosa. É difícil chegar lá no ataque, né? E quando a gente chega e poder fazer um gol nessa fase, poder ajudar a equipe dessa maneira, é essencial pra mim, pra minha carreira. Pro grupo também, é maravilhoso. E a gente poder sair com os três pontos. E eu fico muito feliz em poder ajudar e estar marcando com essa camiseta, com essa camisa pesadíssima. É maravilhoso pra mim. Quem também comentou sobre o gol diante do rival carioca e o seu momento de carreira foi o meio atacante Gustavo Xuxa, que participou do treinamento de quarta-feira, realizado novamente no campo de apoio. Acho que com experiência agora, nesse momento, acho que sim. Porque, igual eu falei na pergunta anterior, com ritmo, com confiança dos meus companheiros, da comissão técnica, de todo mundo me dando esse apoio. Tô conseguindo demonstrar o meu futebol, tô conseguindo fazer gols, assistências, ajudar dentro de campo. Então eu acho que sim, essa resposta é no meu melhor momento. Durante a semana de trabalho, Paulo Baier conversou bastante com os jogadores para orientá-los e fazer os ajustes necessários. O zagueiro Marcel falou sobre isso na entrevista. Então, acredito que agora nessa parte final, tudo é válido, né? Conversa com a comissão, muito treinamento, né? Que isso a gente já vem fazendo de longa data aí. E continuar firme, cara, continuar firme, trabalhando, que com o trabalho duro e com a persistência, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. O treinador do Pantera comandou também treinos táticos e técnicos. Na sexta, o atacante Salatiel falou sobre como foi a preparação para mais este jogo decisivo. Eu vejo um time que se entrega muito. Aqui até fiz um comentário esses tempos com os jogadores. Aqui os atletas falam menos e correm mais. Então você vê uma entrega de todos assim, que não tem muita vaidade. Que isso eu acho que é o diferencial do Botafogo. A entrega de todos os atletas. É isso aí, torcedor botafoguense. Agora é esperar a hora da partida e mandar energias positivas para os nossos atletas. Seguimos em busca do nosso objetivo.